Coitado tá em campo, primeira rodada, e um gambirra, tocou errado, deu no Ataíde, chegou faltoso, falta pra amarelo Pé direito, Ataíde pé esquerda, com a perna esquerda, num gol Márcio Greik, 4 homens na barragem, 5 homens na barragem, bateu Márcio Aí pedra, você não faz nem me, olha aí o replay da equipe, ou pelo menos tentou, escorregou num carrinho Escorregou o M, chegou Ataíde na batida, Márcio Greik Saiu jogando errado o Valente, Pichaco aproveitou, bola longa Você viu um pecado no jogo Num cangote, mas eu não vou me arrepiar não Daniel, recebeu do Willian, ajetou o outro Willian Por elevação, passou, a torcida pedia no Daniel É muita coisa pra fazer, a gente vai ler no comentário da Trivido, mas não dá nem pra ler Bola esticada, Pichaco pela direita, lançamento, a bola veio, quem sabe? E quando eu falo política, a gente tá falando política partidária não, né gente? Olha o Willian Vazianó Pichaco, 4 homens na barragem, direto Avança, João Ilha, ajeitou pra batida Júnior, o centro avante, o Cabo Sul na marcação, Júnior Ion, que beleza de bola, esticou no Lucas, na esquerda, avança Lucas Pujuca O lateral esquerdo lança, retiro perdeu, mande de campo e é portões fechados Lançamento, vai chegando o Valente, o Willian na pegada E São Deque, Pita na rua Pichaco, bola parada Bola subiu, não desviu A bola do João era pra vir pro segundo pau Escanteio, Jed, levantou o Willian, tira a defesa Júnior, botou pra correr O Arthur disse que segue lá a pelota O Willian Vazianó, perna direita Fatiou, irones de cabeça, a bola viajou, não desviu Gol, Matheus, Matheus Samurai de cabeça Abre o placar pra Valente Fazendo 1x0 para a seleção valentense Lançamento, do outro lado, João Ilha Ajetou, procurou espaço, bateu voltando, tem sobra Tira a defesa Não tô aqui buscando lançamento de cabeça Tirou o goleiro, tem sobra Tira e o Alisson Danielson João Pichaco, tirou do Daniel Entregou no Júnior Esperou o contato do Cabo Sul, não aconteceu Demerson, não tá impedido Conduziu, carregou pra batida Demerson, João Eu acho que ele tentou direto e não acertou Por elevação, Demerson é agora O Alisson tá catando Formiga, viu Tá mal o Alisson, soltando toda a bola Eu sabia que ele ia sair, não tava bem não Para a entrada do Vinci Sobrou, sobrou de Valente Perfeita do João Carigé Thierry Pichaco Boa bola No Júnior Sai na frente do gol Faz a proteção É só marcar Júnior O Alas O Alas Ajeitou o Alas Daí o Alas Alex da Piatão Deputado presente Essa galera com a gente Valeu, valeu Alta Escola Coitê Alta Escola Coitê No Instagram Olha a desvedida Coitê Que não entrou bem Quem sabe ele melhora Sobrou João Ilha Ajeitou de lado João Na verdade o Júnior Para a batida Avante sou eu Demerson Avança Perna esquerda Domina Demerson Entrou no segundo tempo Correu Caiu Esperou o contato 1 e 3 Pode ser o empate Para Coitê Márcio Explodindo a barreira De novo Márcio Por elevação E a placa subiu João Ilha Forte demais Falta para O camiseta número 7 Levantou no segundo par A bola subiu muito A bola tem que vir Mais arrasante Roda aí Na batida Na verdade Foi o João